Primeiramente, gente, eu queria deixar bem claro que o meu problema com a Iggy Azélia não tem nada a ver com cor, sabe? Porque eu acho assim, que se uma pessoa, mesmo ela sendo branca, ela faz um bom serviço, um bom trabalho, ela pode sim ter o seu espaço e conquistar tudo o que ela merece. Claro que eu não tô falando da Iggy, né, gente? Eu achei muito legal ela ter feito algo sobre casamento, porque a última vez que ela disse que tava em relacionamento com alguém, então, dentro de 24 horas, ela falou que não tava mais. E eu fiquei tipo assim... Ai, ele é tão fofo que era pra mim. Ó, mas gente, pensa aí, naquela vez que saiu aquela música dizendo diamante, diamante, eu ganhei do meu macho um diamante, será que tudo isso era uma previsão pra esse momento? Nossa, eu acho que era mais ou menos isso. Diamante, diamante. Eu ganhei do meu macho um diamante. Diamante, diamante. Eu ganhei do meu macho um diamante. Uma penda preciosa que era da cor de ué, na rosa. Mas é claro que é bom você ter o seu, você trabalhar e conseguir suas coisas. Mas assim, se tiver alguém que pode pagar por isso e você pode se casar e a pessoa não vai durar um mês, por que não, né? Eu não tenho pena. Tem muita gente que diz que tá enganando o véio e tal, mas tem muito o véio que é safado e sabe das coisas. Por exemplo, no meio do casamento tem uns que tão ligados na situação. Você viu que teve uma cena que passou um ali que fez uma cara estranha. O problema de ser amigo dessa gente é que se você chegar e falar, ei, ela tá com interesse em você só por causa do seu dinheiro. Vai dizer, ah, você tá com inveja e tal. Então é difícil, né? Tem que deixar se arrombar. E o pobre coitado do velho, olha lá a esperança dele. Tá vendo? Ele acha que aguenta uma cavala dessa. Eu acho que... Não, acho que ninguém aguenta uma mulher dessa, não. Assim, eu não quero fazer parte desse complô, dessa coisa ridícula, dessa coisa que não é nada religiosa, sabe? Mas assim, se ela queria matar o véio, era só tá com ele na água, ninguém ia ver. Dizia, fui buscar o miojo lá dentro quando voltei, tava assim. Então, quem sou eu pra falar? Mas tipo assim, se se preocupar com tanta roupa e cabelo pro clipe, devia se preocupar também com a edição, né? Porque esse cameraman passando aí na frente dele fazendo sombra é um erro que eu acho que não fica muito bonito pra você ver. Enfim, eu não sei. É preciso muita coragem pra esculhambar esse véio porque eu achei ele tão fofo, tão bonito. Eu não conseguiria, eu acho. Só se ele tivesse muito dinheiro. Eu realmente acho que não precisava matar, porque tipo assim, tem várias formas de prender um homem, sabe? Que que não precisa é isso, sabe? Todo mundo está ganhando. Então, eu queria dizer que eu já fiz isso, mas foi com... Enfim, obrigada, Robert. Obrigada por tudo que você fez antes de morrer. Mas enfim. Eu acho que ela foi boa, sabe? Porque ela resolveu matar o véio de diabetes. Porque tipo assim, aquele doce todo que o véio comeu, com certeza ia acabar dessa forma. Mas enfim, não foi culpa dela, foi culpa do corpo dele. Vi a drank que encomendaram a vistoria dosa, porque acabei de chegar. Ele tá morto, aleluia. Eu acho que eu vou ligar pro RuPaul, porque ela tá mantendo as drags dele tudo em cativeiro, né? E outra peça da Itaçuda trabalhando assim, só pode ter sido eliminada já, sabe? Já foi eliminada, eu tenho certeza que não vai ter o final do programa. Mas não é spoiler, é só o que eu acho, sabe? Não é preconceito, é dúvida. Eu não gosto de spoiler, sabe? Eu não faço spoiler. E mais uma vez, parece que o mal venceu. Eu acho tão ridículo, sabe? Que ela consiga vencer assim. Mas uma rapariga está livre, gente. Da polícia, da delegacia e tudo mais. Eu mesmo não ensino esse tipo de coisa. Nos meus clipes, eu gosto de ensinar coisas que são produtivas pras pessoas. Então rasga o verbo, mulher. Vai e mostra algum conselho produtivo pra gente. Sua mãe. Seu nome é Troy, ele é motoboy. Tudo que vem na frente é destroy, hein? A piroca é do tamanho de uma torre, e eu não tô falando da...